Ontem foi o dia da Caminhada do Amor, evento que aconteceu em 85 países. Aqui em São Paulo, mais de 12 mil pessoas se reuniram no Parque Vila-Lobos. A proposta é trazer um tempo só para casais com o objetivo de aprimorar o diálogo e de se conhecer melhor. O amor tomou conta do Parque Vila-Lobos, na zona oeste de São Paulo. Um público de 12 mil pessoas, casados, namorados e também solteiros, lotaram o gramado do parque na oitava edição da Caminhada do Amor. O encontro foi promovido pelo programa The Love School, a Escola do Amor da Record. E comandado ao vivo por Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa e autores do best-seller Casamento Blindado. O propósito não é só dialogar. Muitos casais tentam o diálogo, mas é aprender o diálogo eficaz, o diálogo funcional, o diálogo que resolve. É exatamente isso que a Caminhada do Amor tem ensinado os casais a fazer. A gente tira esse tempo, todo mundo tira, sem cachorrinho, sem criança, só o marido, só a mulher ali, para entender o que está acontecendo com você, o que aconteceu esse ano. E aí a gente ajusta tudo. Não foi um evento esportivo de caminhada, mas um passeio para os casais. Um evento para exercitar o diálogo. Rafael e Jaqueline participaram pela primeira vez. Estão casados há um ano e meio e levam a sério as lições sobre a importância de um momento a sós. Quem não conversa, briga mais. Com certeza, com certeza. Tem muitas dúvidas que precisam ser tiradas, tem muito que a gente precisa conversar, então é sempre bom colocar em dia. Dayane e Alexandre foram parar no palco. E se conheceram numa Caminhada do Amor? Foi, na última. Na última caminhada? Em 2022. De um jeito bem descontraído, contaram o motivo de estarem lá. Foi no Birapuera? Isso. Vocês dois estavam lá? Sim, eu passei. Você estava sozinho? Sim. Ele estava sentado, apreciando a paisagem. Eu achei ele bonito e tive o interesse de me aproximar para saber se ele era solteiro também como eu. Eu achei o máximo, porque ali eu estava sem expectativa e dali eu já saí com um telefone. Falei, bom, já é o início de alguma coisa. Os dois namoraram e hoje Dayane e Alexandre estão casados. A caminhada da dona Adelícia e do seu José é um pouco mais longa. Eles estão juntos há quase 50 anos. Depois de 50 anos juntos, ainda aprende? E aí que a gente fica mais experiente no casamento. Cristiane Cardoso, que também é autora da série Reis, recebeu uma surpresa no palco. A participação das atrizes Ingrid Conte e Priscila Uba. Elas interpretam Na Amar e Nubset, na nova temporada. Eu acho uma iniciativa maravilhosa, né? Porque muitas vezes nessa correria a gente acaba não parando para dar atenção às coisas que são mais importantes, que é a conexão, o diálogo, o autoconhecimento. Isso é muito gratificante para nós e também ver a importância real desse evento, a importância de falar de um tema tão importante, de um diálogo, de existir esse diálogo e ver tantas pessoas aqui que estão disponíveis para essa união, né? Desde 2012, a Caminhada do Amor já reuniu mais de meio milhão de pessoas. Além de todos os estados do Brasil e Distrito Federal, o evento aconteceu também em mais de 80 países de diferentes continentes. Por isso, a Caminhada do Amor não é chamada de The Love Walk à toa. Ela roda o mundo. No Japão, teve pipoca para os casais e dança no meio do parque. Na Romênia, homens e mulheres também caminharam pelo amor. Casais animados para o encontro no Parque do México. Em vários pontos dos Estados Unidos, uma pausa para o diálogo consciente. Assim como na Suíça E na Itália. Em Trinidad de Tobago, no Caribe, centenas de pessoas visitaram o parque para celebrar os relacionamentos. O clima de amor tomou conta também do evento em vários países da África. Em Moçambique, teve até pedido de casamento. O sucesso foi grande no norte do Brasil. Em Manaus, casais sentaram na grama para colocar o papo em dia. No Nordeste, a Caminhada do Amor foi regada a muita música e animação. E piquenique também. Neste parque de Brasília, mesmo debaixo de sol forte, o público não desanimou. O importante é comparecer e conversar. A gente deixa as crianças com os avós e vem aqui aproveitar um ao outro, né? Um tempinho mais para se conhecer melhor. Na região sul, sobrou o amor. O Jardim Botânico de Curitiba foi tomado pelos casais. Em Belo Horizonte, o pessoal veio de longe. E aproveitou o dia para compartilhar e alimentar o amor. Estamos em Lua de Mel. Sinto que virá muitos desafios, mas vamos superar todos, como o Amor, a União, né? E muito diálogo, que é a intenção hoje, né? Da caminhada. Os gramados da Quinta da Boa Vista, no centro do Rio, ganharam uma cor especial. Uma oportunidade rara de olhar para o parceiro ou parceira e melhorar o diálogo. Afinal, quem ama, tira tempo para o amor. Se você marca um horário com o seu patrão, um horário com a sua equipe, para dedicar só a eles, por que não fazer isso com a pessoa que você ama?